Roroso, roroso, cara, por... Roroso, 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 roroso. Roroso, 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 roroso palhaçada esse negócio mas estamos todos prontos para ouvir aqueles acordes sensacionais dos campeonatos mais tradicionais do circuito mundial, uma onda hoje em dia vamos ver o que os comentaristas dizem aí, meio chocha estamos vindo de três tubeiras para um tipo de onda completamente diferente então vamos abrir logo Marcelo Bosco, ele está com a previsão aí janela 414 o que você conta para a gente? eu estou com a previsão e quase já fui pego direto em uma pegadinha porque a previsão de três horas atrás já mudou e eu fui alertado aqui pelo Andrade, dei uma olhada rápida aqui novamente galera, tem o Suel chegando lá dia 2 vai dar boas ondas aí dia 3 começa a baixar dia 4, terça-feira primeiro dia da janela do campeonato é o último diazinho do Suel eu acredito que eles coloquem na água a ondulação vai estar de sul-sudoeste 203 graus o que é bom para lá e o vento vai estar ok pela manhã então eu acho que boas probabilidades boas bem possível que na terça-feira dia 4 primeiro dia da janela aconteça o campeonato depois o que que acontece? a gente tem o mar voltando a subir na sexta-feira dia 7 com o onshore e no sábado dia 8 e no domingo dia 9 previsão boa boas ondas previsão de boas ondas cara o mar com bom tamanho ventos favoráveis o dia inteiro o céu de sul-sudoeste já mais 196 graus é uma condição boa para lá a minha dúvida é a seguinte depois de domingo até o dia 13 nada no horizonte Andrade Felipe então cara eu não acho nem que seja impossível que eles comecem no dia 4 fosse a maior barra incrível no dia 5 ou no dia 6 alguma coisa do gênero dia 7 subindo para tentar acabar sábado acabar pegar sábado bom e acabar no domingo então talvez a gente tenha uma forçação de barra aí com os dias bem complicados para tentar acabar no domingo sendo sábado o melhor dia ou então a previsão vai ter que mudar bastante é isso domingo lá sábado aqui não é isso? domingo lá sábado aqui não é isso? isso isso previsão de longo alcance sempre muda uma velocidade uma intensidade muito grande mas hoje pelo que eu vejo aqui cara um bom dia de sábado um domingo ok podendo terminar e um primeiro dia de competição meia boca mas começando no primeiro dia galera bacana aqui já assanhada para ver o campeonato começar no primeiro dia está bom a gente tem que começar logo dar um alô logo aqui para o Mário Guzmão Rubens Marcelo Carvalho querido Sebastian Rogens aqui para a família Ronaldo Pudio Eves falando da maldição da WSL vamos ver está esquisito Aliança Surfe Boates Diego Carvalho querido Rodrigo Osborne fera brava carioca Felipe Congelado Carlinho Enec Rafael Coelho Val Lima Basílio Mira deixou de ir lá a gente para caceta de olho aqui vamos ver o que Marcelo Andrade tem para a gente em relação às baterias já saíram as baterias também você sempre reclama saiu cedo dessa vez saiu cedo mas saiu cedo mas aquela coisa a WSL não sabe quem é o convidado um convidado não sabe tem a bateria Jack Robson que é de Slater feminino Cari Samu e Lake Peters então quer dizer continua capenga porque não faz a coisa perfeita cadê os dois últimos convidados não tem mas pelo menos agora saiu alguma coisa Andrade Bels tem a tradição de ter aquele campeonato local sim eu sei eu sei deve sair desse campeonato local que deve ser ali no comecinho essa última um dia antes ele sempre faz mas assim pelo menos agora a gente está vendo já alguém bem mal ranqueado normalmente alguém bem mal ranqueado que não altera as baterias é não altera muito até eu não boto nem essas duas baterias como baterias que vão ser muito competitivas porque normalmente entra um um nível técnico muito mais baixo mas assim no masculino eu gostei da bateria do Kai Bell que vai pegar logo de cara o Ryan Kenley e o Ezequiel desesperado o Ezequiel desesperado precisando urgentemente de resultado não vai fazer interferência não acredito depois a bateria do Felipe vai ser uma bateria mais dura porque o convidado o Owen Wright que é um cara que tem bons resultados em Bell tem tradição em Bell é patrocinado pela Hip Cooler que é a marca que faz o patrocínio no evento e é a última etapa que ele vai correr tipo uma despedida tipo uma festa final para ele como fizeram para o Mick Fernand depois de um tempo a despedida depois que anunciou a aposentadoria e tem ainda o Ian Gentil nessa bateria então Felipe Toledo e o Ian Gentil e o Owen Wright na quinta bateria na oitava tem Callum Robinson que foi vice ano passado George Smith e Michael Rodrigues com essa bateria o Michael vai ter que dar um gás eu confio muito ainda que o Michael consiga se recuperar nessas duas últimas etapas da Austrália na décima primeira Gabriel Medina Canoa e Garache e Leon Bryan acho que o Leon Bryan tem a cara dessa onda surfe dele de manobra acho que ele pode dar trabalho mas os dois favoritos são o Gabriel Canoa mas acho que essa bateria pode ser uma bateria dura e é isso são as quatro baterias que eu achei não sei se o Marcelo tem outras baterias que ele tenha gostado Marcelo essa onda favorece o Michael Rodrigues ou não? eu acho que sim até porque até porque o Marcelo falou no programa passado que se fosse um campeonato bom ele achava que o Michael não ia se dar bem eu acho que o Michael está preparado se for bem em Sunset ele ali em Sunset foi o lugar que eu vi de sofá até dos três campeonatos o melhor então eu acho que se ele tiver um equipamento bom acho que em qualquer condição ele pode dar duro o Bruno Gonçalves falou aqui que o M-Rod já era Marcelo cara as baterias foram acho que foram as mesmas iguaizinhas do Andrade Caio e Zeke Loba sendo elas interessantes cara mais uma vez né o Ryan Kellen pega bem lá também é as baterias foram basicamente a mesma coisa agora nos favoritos aí o que que eu botei aqui cara eu acho que essa é uma onda que em outros tempos a gente já teve o George Smith como o melhor surfista lá o Mick Fanning como o melhor surfista lá lá atrás até o Sam Garcia o Cat Slater era muito claro que eram os caras que dominavam o Bold Bells por assim dizer né e no momento esse título de rei do Bold Bells tá aberto tá aberto eu vejo o Felipe Toledo aí como um dos candidatos é o John John que é o rei de Margareth não pode ser apontado como o rei de Bells apesar de surfar muito bem o George já tirou a coroa há muito tempo né então é é uma onda que eu acho dos brasileiros Felipe Toledo a gente pode esperar bastante coisa dele aí dois opostos tá galera eu acho que a gente pode esperar bastante do Caio Bell se o marco tiver grande com tamanho e aí o oposto e pode esperar boas coisas do Marco Rodrigues se o marco tiver pequeno então acho que são os dois opostos aí e um outro cara que eu acho que também é muito bom e pode virar um dos grandes surfistas de Bells em qualquer condição lado do Brasil é o Samuel Samuel Pupa é um cara que eu acho que ele tem toda a técnica toda a linha para ser um dos grandes surfistas em Bells já lado da turminha do Backside que a gente tem três excepcionais surfistas de Backside Iago Medina e Ítalo cara Backside lá dá uma complicada o Ítalo já venceu mas é em outros tempos Demian Hardman Barton Lynch os caras dominavam bastante eu acho que esses três caras esses três nomes Iago Medina e Ítalo são três nomes muito fortes mas não tão fortes quanto a turma de Frontside então ficaria de olho nesses três mas sempre com uma pulguinha atrás da orelha e do lado dos gringos cara eu tinha vamos lá o que eu acho John John é um nome forte eu falei dos Backside mas Nat Young é um cara que surfa muito bem também essa onda de Backside quem mais aí vou falar aqui um cara que eu acho que vai chegar cheio de motivação lá Carl Robson foi vice-campeão em Bells ano passado uma marola esse ano ele chega na sétima colocação numa onda que ele acabou de ser vice então eu acho que ele está extremamente motivado de olho no top 5 não acho que ele vai conseguir mas eu acho que é um cara que chega também bem sólido Andrade outros nomes aí Jorge pode ser também tem que ser cara eu acho o Ethan Ewing a onda é muito a cara dele ano passado ele ficou em terceiro acho que ele é um assim está precisando de resultado se ele quiser entrar na briga vai ter que ser na perna australiana que ele vai entrar se ele não entrar acho difícil mais pra frente eu acho que o Cola Pinto está num ano muito bom construiu isso em Sunset e está com equipamento sempre está com muita o Mayhem está apostando muito nele está jogando muito o que foi o Color é o Griffin agora na loja e fora esse que você falou eu concordo que o George Smith já deu uma despencada mas mesmo assim é um cara que pode dar uma dura lá pode chegar um pouco mais longe e a lista masculina do Brasil acho que você foi perfeito ano passado o Miguel surfou muito bem lá na minha opinião ele ganhou do 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 aquela coisa do australiano ali não embolou ele leva pra mim o Miguel ganhou e ganhou tranquilo a gente não sabe como é que o Miguel vai estar né isso é é triste mas concordo com você Samuel tem um surf que pode encaixar perfeitamente lá e acho que o Ítalo vem mordido pra esse campeonato eu acho que o o Ítalo é um cara que pode ter um bom resultado e o Felipe tá disputando tá defendendo o seu título né mas eu acho que o fator sorte em Bells conta muito também porque como o Felipe falou às vezes a onda não ajuda você sabe que agora eu fiquei com a pulga vou ter que perguntar né vou abrir com o Marcelo Bosco então a amarela do Jack Robson tá solta aí né cara eu acho que o Jack Robson é o favorito pra continuar com essa amarela mas não o favorito pra vencer essa etapa a gente não falou do João né o João é é é um pouco uma incógnita pra mim mas eu tenho certeza que o ponto forte do surf dele são ondas completamente opostas ao que Bells apresenta ele apresenta seu melhor nível em comparação aos surfistas do CT em ondas tubulares pesadas extremamente difíceis de dropar e botar pra dentro aí é onde ele mais se destaca eu tô super curioso pra ver como é que o João vai se portar com os melhores do mundo sabendo que ano passado ele fez uma bateria lá contra o John John se eu não me engano mas eu tô a bateria é excelente a bateria dele no passado ele arrepiou arrepiou aí a bateria que ficou muito bem eu tô curioso pra ver acho que ele pode ter novamente uma boa performance e acho que não é uma onda nem um pouco favorável pro Jack Robson por outro lado Felipe o Jack Robson vem competindo com uma sabedoria é o cara tá segurando essa liderança e ele pega sempre os mais fracos agora ele tá pegando os mais fracos então a tendência é ele e a juizada australiana deve estar enlouquecida também mas além disso a gente percebe que ele tá preparado pra encarar tanto a onda que não favorece o surf dele o biotipo dele a escola dele como a onda onde ele domina por completo então ele sempre vai ser uma pedra no sapato de qualquer um né cara aí até tava vendo esses dias a WSL publicou pra sair pra galera pra quem não teve oportunidade de ver os maiores vencedores de Bells tá galera Kelly Slater Mick Fennig e Mark Richard quatro vitórias em Bells cada um KS Fennig e MR quatro isso não é fácil não hein galera esse é o que eu queria falar do Kelly Slater ninguém tá falando não vai falar que ele pode ganhar essa ressuscitado cara eu não vou falar que ele pode ganhar essa não mas teve acho que o Marcos Carvalho tá acompanhando Marcelo Carvalho tá acompanhando a gente ele colocou o Slater com essa paisela aí atrás é da armadura um dos motivos que eu acho que vem prejudicando o Slater é o equipamento mas eu vejo o Slater com mínimas possibilidades de ter um bom desempenho em Bells contra essa nova geração nesse momento deles de 50 mas é um maior de todos os tempos um cara que tem quatro vitórias lá Marcelo Carvalho Marcelo mas olha só o Kelly Slater já vai pegar o cara da triagem que pode ser um morto vivo aí se ele passar essa bateria ele só precisa passar mais uma pra quase conseguir a classificação veja bem a situação do Kelly Andrade mas pensa aí Andrade pensa um nome que possa ser que ele pode pegar pra tirar essa não da colocação que ele vai ser favorito qualquer um é difícil pra ele Andrade é difícil com todo respeito vou te falar entre ele o Sérgio Muniz o jeito que o Sérgio está surfando eu acho que dá pra qualquer jeito é dar uma dura dá pra dar uma dura Sérgio Muniz ferrando Sérgio Muniz ferrando meu fantasy seguidamente eu acho Felipe e Andrade claro que o Kelly pode vencer qualquer um também mas ele não é tão mais como favorito não concordo com você e aí seguindo aqui galera Parco Sani Garcia que foi um dos maiores lá Michael Peterson das antigas e Net Yang três vitórias aí quando eu vi isso aqui que porra que porra é essa Net Yang aí que eu fui me tocar é o velho é o velho é o outro Net Yang exatamente o Net Yang surfa muito lá em Bel já fez final mas esse é o veterano anos 60 explica aí explica aí pra audiência que ninguém nem sabe é oista Net Yang dos anos 60 a 70 e pelo lado do Brasil cara nós temos três vencedores lá Toledo Ítalo e Mineirinho e os únicos vencedores que vão estar participando isso é o Banalima não pode esquecer o Banalima é o menino vencedor da etapa que vai estar competindo Kelly Slater Toledo Ítalo John John e John Smith são os únicos vencedores que estarão nessa etapa é show de surf cara eu acho que Deus a gente tem que ir com a cabeça aberta são várias ondas numa só a gente tem Rincon aquela ondinha lá já mais lá atrás a gente tem a grande onda a grande estrela que é o bolo de Bells que isso que diferenciava as crianças dos adultos em outros tempos o cara que sabe pegar aquele bolo cravar a borda inteira jogar água até a lua essa era a escola e a tradição do surfista de Bells e a gente tem aquela onda de Wink Pop que é uma onda mais veloz mais pra frente que possibilita mais manobras e que é a cara do Felipe Toledo então são três ondas possíveis numa competição e isso abre um pouquinho o leque dos favoritos e tinha uma citação que deveria estar aí também que em 1981 Simon Anderson com a primeira triquilha numa competição ganhou em Bells gigante e praticamente acabou com a disputa que havia entre Monoquilha e Biquilha na época alguns anos poucos anos depois todo mundo estava de triquilha então Simon ganhou uma só uma porra tinha que estar ali no meio dele se não me engano uma série de três não era uma pessoa tão grande também ele é todo uma imagem gigante quem se acha a imagem de Vitória de Simon Anderson em Bells gigante que é sensacional e ele fez o que consagra qualquer tipo de equipamento ele shapeou a prancha dele venceu Bells venceu o Pipeline e se eu não me engano venceu o Koke foi o Koke o Koke o Koke na merreca é e ele era um surfista grande e pesado venceu na Rabin então ele com essas três vitórias gritou pro mundo galera o equipamento é bom foi puta momento histórico Marcelo Andrade quero ouvir você falar também do Jack Robson que você falou que ele perdeu por pouco não o Chanka perdeu por pouco ano passado quero que você ouviu você falar do Chanka do Jack Robson e do KS e do Juiz não o Juiz deixa o programa pós pós eu vou começar pelo Chanka que eu achei que o Chanka no passado ficou desculpa que diretor que o diretor tá botando aqui é isso não é foda é o mapa da classe é mas ele não tem vídeo galera vai curtir vai ter vai ter o Chanka no passado pra mim me surpreendeu fez uma barriga com o John John maravilhosa eu acho que esse ano ele vem com equipamento melhor mais motivado não pega pedreira no começo pega agora atletas em que ele pode ter um embate muito mais fácil do que foi que as baterias com o John John e mais confiante eu acho que o Jack Robson é o que o Marcelo falou é o cara que tá ali com a faca no dente não quer deixar ninguém pegar as melhores ondas ele pega as melhores ondas da bateria ele corre atrás de vencer mas eu acho que não é onda pra ele se os juízes que você pediu tanto pra eu falar aquela dupla australiana que a gente já sabe que gosta olha o Bels olha o Bels Marcelo olha o Bels olha o tamanho da bicha olha o tamanho da bicha tem que virar e vai meu Deus do céu e ele é uma precha pequena tá vendo ele mesmo ele mesmo mas a gente não vai ver o mar desse no campeonato provavelmente não tá bom só pra como mexe a prancha não então só pra o Jack Robson ele é um cara que vai pegar atletas também lá de baixo desesperados perto do corte mas se os juízes australianos não deram aquele meio a mais e meio a menos eu não acredito na vitória dele não acho difícil não é o cara que como Marcelo falou vai lá crava a borda joga água até o teto volta emenda na outra sabe eu acho que vai ser mais na garra e na vontade de vencer que o Jack Robson pode ter mais um bom resultado e o outro que você perguntou foi o Kelly Slater cara eu acho que o Kelly a grande chance dele não ficar no corte justamente é esse campeonato primeiro porque como Marcelo falou já foi quatro vezes vencedor de Bells ele conhece essa onda se ele tiver um equipamento um pouquinho melhor ele deve chegar nas oitavas e aí ele vai ter que dar o gás dele a filha dele porque se não eu acho que de Bells ele vai para o aeroporto e não volta mais não sei se ele vai querer ir para a Margareth não é como Marcelo falou ele é um cara muito ele é um cara muito egocêntrico cara ele vai chegar e vai dizer assim pô eu vou lá para a Margareth para ser cortado eu vou inventar uma contusão aqui o Miguel e vou embora amigo entendeu pelo menos sai por cima eu estou eu estou brincando mas é o que pode acontecer entendeu se ele não for bem em Bells eu não sei não eu acho que ele vai olhar a previsão de Margareth até a possibilidade de ser em The Box vai olhar para aquelas pessoas dele que sabe às vezes é poliletando pintada para fazer um achar que é mas não é e eu acho que o Kelly está muito próximo da aposentadoria muito próximo o Ivan Bidala bota aqui será que o Kelly Slater não entende de prancha acho ótimo essas perguntas de toda razão excelente pergunta impossível o Kelly Slater não entender de prancha o Kelly Slater é um dos maiores entendedores de prancha que existe o problema não é entender de prancha o problema é que o material que ele usa o que é que ele usa o problema é ele não se entender ele não se entender é o que a gente falou no programa passado quem é que está se dando bem a Beth Lula está se dando bem o que é que o BVD está se dando bem ele está se dando bem cara até que prova ao contrário é o que a gente fala o Márcio Zove é o cara que tem gente no circuito que está dando resultado e as pessoas não mostram isso é nítido que as pranchas não ajudam o Kelly de alguns anos e foi nítido que logo que ele saiu da Almer que ele já teve uma queda acentuada na mesma hora e todo mundo que acompanha a carreira esse ano todos esses anos essa carreira dele percebeu isso queria falar um pouco do Medina posso falar aqui Felipe por favor estou louco para ver Medina voltar com tudo ele está surfando bem está faltando aquele o que os americanos chamam de last mile finalzinho do percurso Medina teve momentos de magia e excelência em pipeline em sunset e ok em Portugal agora ele chega na perna australiana bels e margarete eu fui fazer um levantamento fui dar uma pesquisada galera é alguém aí que estiver vendo me corrija se eu falar besteira de todas as etapas do circuito mundial consolidadas eu falo etapas que tem pelo menos há cinco anos o Medina só não venceu três dessas etapas Brasil Margarete e bels de todas de todas as etapas do circuito mundial galera incrível sendo que no Brasil principalmente quando era no postinho ele não venceu por um acaso que ele era o melhor ou um dos melhores surfistas no postinho certamente Sacoalema ele ainda não teve um desempenho brilhante então bels e margarete e Brasil os únicos três etapas que faltam para o Medina aí eu fui dar uma olhada nos resultados dele tá ele corre há vários anos lá e ele tem cinco décimos terceiros um nono dois quintos e apenas um terceiro ou seja é uma etapa péssima para o Medina historicamente falando ele não consegue se dar bem lá cinco vezes décimo terceiro um nono dois quintos e um terceiro para o Medina é pior do que horrível então é uma etapa que ele tem dificuldades o surf dele não se encaixa naquela onda e ele fez o certo partiu para lá cedo deve ter treinado bastante naquela onda deve estar com alguém auxiliando lá não sei se o Edging ou se tem algum local auxiliando treinando equipamento testando equipamento 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 então espero ver o Medina esse ano com um resultado melhor lá já o Ítalo o outro backside o Ítalo tem muito menos participações do que o Medina um vigésimo quinto foi duas vezes duas vezes ele teve a quinta colocação uma vez terceiro e uma vitória um retrospecto infinitamente superior ao Medina e pelo que a gente já viu até hoje realmente o Ítalo de backside é mais encaixado do que o Medina em Belge caraca é verdade o Claudio Arnaluz está lembrando que o Medina tem medo dos tubarões já tem esquecido dessa história cara lá tem tubarão Margareth principalmente o Medina não gosta de Margareth o negócio do Medina assim olha eu vejo que o Medina ele em Belge ele estava crescendo porque o que acontece a melhor bateria que eu vi dele em Belge foi aquela com o John John que muitos acham que ele venceu o John John uma bateria muito bem surfada pelos dois eu conversei com alguns juízes brasileiros depois dessa bateria e eles me deram motivo pela vitória do John John a última onda do Medina ele passou a sessão toda no outside porque foi fechando e no inside ele destruiu e aí os caras não puderam dar mais que 7 pelo critério que eles tinham construído lá durante o evento mas de qualquer forma o Medina surfou demais agora é como o Marcelo falou ele tem que pegar empolgação pegar botar a faca nos dentes que nem o Jack Robson acreditar na vitória porque o objetivo principal dele é entrar é ir para os Jogos Olímpicos ele quer ganhar essa medalha Olímpica lá em Choco é o objetivo dele lógico quando você pensa nessa quando ele pensa a prioridade lógico que ele pensa no título mundial também esse ano mas ele quer ficar entre os dois e essa briga está nervosa porque o João Chianca entrou fortíssimo o Caimbelli está com mental também fortíssimo aí as pessoas vão dizer não, mas esse cara não tem tradição não existe tradição existe ano bom quando você começa o ano com confiança você pode conquistar coisas que você nunca conquistou então assim medindo o surf que ele tem para os títulos que ele leva nas costas para esse começo que o Marcelo falou Pipeline e Sunset fazendo coisas assim que realmente acima da média em uma bateria cada e surfando bem em Portugal eu acho que ele sempre tem o julgamento um pouco para baixo em relação aos seus adversários mas de qualquer forma são três nonos três nonos para o Medina realmente no começo do circuito é algo meio inexplicável assim como o John John que também começou o ano muito mal para John John Florence entendeu talvez agora com Margareth Belge ele venha se recuperar mas a gente está vendo outros protagonistas e eles agora até o momento são meio que como coadjuvantes de uma disputa que aparece mais forte tanto o Jack Obson o Tianca e o Colapinto que eu acho que são os três caras que podem chegar lá em Dressos junto com Felipe Toledo então tem que se cuidar porque o bicho está pegando é isso aí o Carlos Ludwig comentou lá eu não sei se foi no Instagram ou não falou quem diria que a gente estaria nessa situação agora nós no começo do circuito achávamos que nesse ponto estaríamos vendo uma disputa Medina John John Medina John John e não é Jack Tianca Ibele Toledo também não é Marcelo Boa Ibele que está bem está Ibele super bem já no início do ano Felipe início de ano início de circuito a gente já viu com todo respeito ótimo surfista e tal mas cavalos paraguaios como Matthew Wilson saiu liderando o circuito aí um tempão e tal enfim eu acho que a disputa está aberta vai ser super interessante e o Andrade colocou muito bem ninguém vai abrir mão pode ter certeza que Medina está todo mundo está assim principalmente um cara que não que é tricampeão mundial não tem uma medalha de ouro e que está vendo as Olimpíadas do próximo ano serem realizadas numa onda que talvez ele ache que é a onda que tem mais chances de ganhar uma medalha de ouro que é o Medina então ele está louco e não tem o sino também você lembrou bem ele não tem o campeonato em Bels que é uma marca importante no circuito mundial com certeza com certeza em relação ao Medina o Pedro Ribeiro fez uma colocação aí eu vi até vi que estavam juntos mas não me toquei a Medina está com o Mick Fanny foi visto que está com o Mick Fanny botou as publicações com o Mick Fanny e a gente eu lembro bem que o Medina logo que o Mick Fanny se aposentou no ano seguinte o Medina foi com o Andy King mas quem indicou foi o Mick Fanny o Medina procurou o Mick Fanny e chamou o Mick Fanny para ser treinador dele o Mick Fanny recém aposentado com milhões de coisas abriu mão e indicou o Andy King que foi o treinador do Mick Fanny talvez o momento hoje seja completamente diferente o Mick Fanny esteja até com um pouquinho de saudade desse ambiente desse tipo de coisa de estar no campeonato e quem sabe a gente não vai ter a surpresa de ver o Mick Fanny no corner com o Medina pelo menos nessa perna australiana é uma boa eu torço para que isso aconteça outra coisa outro detalhe aqui a volta do Ony Wright os convidados da etapa o Dylan Moffat que é um cara que tem um pé muito forte cresceu muito acho que pode ser um bom nome nesse campeonato e o Ony o Ony que vem lá de trás o Ony ele entrou no CT junto com o Jadson André os dois no QS no mesmo ano o Jadson liberou quase que o ano inteiro com aquele aéreo reverse dele que o Ony não conseguia aí na segunda metade o Ony aprendeu a dar também equilibrou e o Ony venceu que é essa esse ano com o Jadson em segundo os dois entraram e desde então a carreira dele foi brilhante um dos maiores tube riders tanto para a esquerda quanto para a direita um cara esplêndido backside admirável e um cara que sofreu muito com contusões seríssimas e o Ony vale lembrar ele teve que eu me lembro assim as três maiores surpresas de uma de vitória nomes vitoriosos no circuito mundial Peter Heves lá em Burley Heves que ninguém nem sabe o que é Peter Heves era um convidado Keanu Assing na França mas para mim a maior surpresa foi a vitória do Owen Wright na Gold Coast ele parado de competir há dois anos pelo menos ele ficou emocionante ele ficou sem andar sem conseguir falar direito ele teve uma recuperação longa dolorosa numa onda que era longe de ser especialidade dele e no primeiro evento ele venceu aquilo foi emocionante foi incrível e eu acho que o Owen nesse campeonato de Bells já estando aposentado sem competir há um bom tempo é uma carta quase fora do baralho mas é um guerreiro um cara apaixonado pela competição tenho certeza que o queridão e a Tyler vão estar lá com eles com ele com o Owen e às vezes esse clima emocional assim muito amor muito desejo faz com que você tenha um resultado melhor vamos ver com o Owen tudo é possível né cara e mais uma coisa só pra finalizar esse assunto do Owen da minha parte vai diretor vai diretor vai vai tá com o São Paulo isso aí super válido cara é a presença do Owen no campeonato principalmente porque é um campeonato da Ripcou que foi patrocinadora dele a vida inteira e ele não tá sendo convidado direto da WSL tirando a vaga de ninguém então aquela vaga do patrocinador a Ripcou convidar ele é totalmente legítimo e super feliz de ver que ele vai participar eu também acho o Marcelo Andrade o Marcelo eu acho que ele tocou no assunto eu sempre fui muito impressionado com o surf do Owen porque gosto de buff e tudo bem né e aí ele tá no top do top mas fiquei muito impressionado também com a confusão dele em Pipeline né cara ele bateu em lugar nenhum ele tomou foi um sacode que desalinhou o cérebro dele dentro da caixa craniana como o Marcelo Bosco ele falou ele ficou dois anos sem competir né é o Owen Light ele essa confusão pra mim foi o que meio que determinou assim um espaço em que ele era um dos sempre candidatos ao título e quando ele voltou mesmo ele ganhando o campeonato primeiro eu já não não via mais o Owen como um favorito esses esses dois anos os nomes foram mudando e ele voltou muito competitivo ainda ganhou em topo ainda ganhou alguns campeonatos em Belge sempre foi um dos melhores golpes não ganhou mas sempre tava lá quinto terceiro disputando com o McFane baterias assim você não sabia se o McFane ia ganhar ou não e o McFane pra mim era um monstro em Belge e o Owen Light antes da contusão era o cara que foi vice-campeão mundial no ano que o Slater ganhou e que o Slater ganhou duas ou três etapas e ele também ganhou ele ganhou em Nova York ele ganhou em Nova York estava batendo de frente com o Kelly Slater todo mundo achava que ele seria o cara assim o rival do Kelly Slater e é um cara que sopa muito conseguiu sua medalha de bronze nos Jogos Olímpicos apesar de eu achar que o Medina naquela bateria ganhou dele mas eu acho que foi a melhor forma de encerrar a carreira com a medalha de bronze nos Jogos já que no WCT ele já não tinha mais resultado e ali eu acho que ele devia ter parado mas ele aguardou sair do CT para ainda tentar alguma coisa e eu acho que é mais do que justa essa homenagem para o Owen que foi um dos grandes nomes do circuito durante um bom tempo irmão do queridão né é o queridão o queridão é a história ao avesso do Oi Light né o cara que entrou pela janela sacou aliás quando você fala o queridão eu tenho que dizer WCL o queridão foi o primeiro momento horroroso de você bota aí por favor e nem era o Eric Loga ainda hein nem era esse triste diretor aí inclusive saiu aí um negócio que a Stephanie Dilma falou que esse formato é meio ridiculoz então mais um horroroso para para WCL em Eric Loga porque pelo amor de Deus é um show de trapalhadas vem cá vem cá fala 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 agora para completar vamos falar da Thaymer que é a terceira que eu ia fazer Marcelo Bosco ele quer dar é só falar um pouquinho mais masculino aqui porque Andrade você falou aí do momento de reflexão momento que o Owen parou eu acho o seguinte cara eu acho que o Owen é mais um daqueles surfistas que foi totalmente vítima 100% vítima do sistema eu acho que ele parou um dos motivos principais foi essa final esdrúxula em Threstles que que um cara que já foi vice-campeão no mundo que já disputou título mundial que tem consciência do que acontece ele vai achar quando ele vê que ele não vai mais conseguir ser campeão mundial que ele sabe que ele não vai ganhar nunca em Threstles e que se essa final ao invés de Threstles fosse em Chopo ele poderia ser campeão no mundo então o cara que nem o Owen ride surfista da qualidade dele ver um circuito inteiro acabar numa onda como o Threstles você já está eliminando os caras é uma coisa assim triste e aí é outra coisa que se encaixa na onda de Bells também eu acho que Bells que hoje em dia pela nova geração é vista como uma onda sonolenta volumosa galera essa onda sonolenta volumosa ela é boa e ela complementa o que a gente se acostumou a chamar a vida inteira de circuito mundial a onda de Bells merece fazer parte de um circuito mundial que apresenta ondas com características diferentes e esse circuito mundial não pode acabar numa onda única como é Threstles e acaba com carreiras de surfistas como o On eu estou falando isso até pegando aqui um gancho para passar a bola para o Andrade Andrade parece que a Stephanie Gilmore deu uma declaração aí essa semana falando um pouco coisa que a gente sempre falou aqui que acha essa final única horrorosa e tudo mais então é mais uma vez falando um circuito mundial que encanta a gente a campeã de 2022 na final única de Threstles o que foi que ela falou aí a reflexão dela essa semana Andrade ela fez uma reflexão e acha que esse formato é um formato que não é justo e que a WSL deveria rever isso porque esse formato é totalmente imbecil o surfistas na verdade eles não tem coragem de falar eu acho que a Stephanie Gilmore já está vendo a possibilidade até dela ficar no corte eu acho que não vai ficar não porque Bels ela se supa bem e acho que ela passa acho que tem chance de passar mas eu acho que já está começando a cair a ficha de muita gente que o circuito virou um um brinquedinho do dono o dono não quer que não tenha uma final o dono não quer pagar o circuito inteiro para todo mundo que a verdade é vamos ser sinceros não quer pagar ele diminui o número de atletas e diminui a premiação porque ele não não dá então é assim é um show de autoritarismo desse cara que não deixa os atletas terem voto e decisão no formato na grana e nada e aí pelo que eu sei das reuniões com advogada da ABC é sempre assim ah então se não for assim pra gente não vale a pena porra cara sabe não dá mais pro esporte viver assim e aí eu volto a dizer o seguinte a gente precisa urgentemente de uma entidade que cuide do surf de cima pra baixo que seria a Isa mas a Isa foi dominada os do campeão pelo argentino que porra sinceramente por mais que ele tenha feito grandes coisas pelo esporte na hora dele sair cara a Isa tem que tomar uma outra postura faz dois campeonatos por ano tá ótimo ganhou o dinheirinho aqui e vambora porra tem que ter um pouco mais de ambição de fazer algo pelos profissionais nunca quer dar dinheiro faz os eventos obriga os caras a correrem não dá dinheiro sabe e cobra taxas altíssimas então diretor mais uma vez horroroso pra essas entidades que estão aí cuidando do esporte de uma maneira errada porque a W7 não é uma entidade é uma empresa não é uma entidade é uma empresa e aí os ofícios ficam reféns disso entendeu acho um absurdo é um absurdo com certeza eu achei bacana porque foi uma campeona esse lance da Guilmar que eu te joguei a bola achei bacana porque é muito pesado a atual campeã que chegou com a quinta colocação que se beneficiou diretamente pela final única ela deu uma declaração que ela falava algo assim como o surf é ter que ser disputado em diferentes tipos de ondas e de condições e você tem que ser bom o suficiente em todas as condições pra ser campeão então foi mais ou menos isso que ela que saiu da quinta colocação que a nossa falou e eu acho que é uma declaração bem pesada e que vai de encontro a maioria dos surfistas a maioria dos surfistas que amam a competição e que enxergam o valor de um circuito e não de um torneio especial que poderia existir eu acho que deve existir mas como uma competição especial um prêmio a parte e não pra dar o título de campeão mundial daquele ano pra ninguém a Stephanie Gilmore tá falando isso já essa declaração dela já tá numa matéria do Chaz Smith do Beach Grits acho que já tem uns dois meses e ela tá certa e a gente vem falando isso aqui direto e você tocou num ponto importante como é que o Owen Wright ia ser campeão mundial no final entre essas muito difícil mas vamos então partir pra irmã dele a gente tem o nosso vídeo da Paizel dessa semana é a Tyler peca tá caramba e tá no ano bom vamos falar aqui das meninas se o diretor tiver acordado ele pode por favor botar atual campeão de Bels de Bels acho que o Felipe caiu cadê o Zobar o Zobar foi embora o Jarbas o Jarbas tocou o sininho antes aconteceu algum problema lá mas vamos tocar aqui fala da Tyler aí Marcelo não a Tyler é uma das favoritas em Bels ela surfa muito bem se a gente for analisar essa rasgada dela é uma rasgada que se encaixa perfeitamente no gol deixa eu só fazer uma colocação rápida aqui Andrade eu vi uma o Arthur Gama aqui eu acho que o Arthur Gama também é competidor é surfista master ele falou aqui perguntou o seguinte que faltou falar se a grande final não é legal ou apenas a onda cara essa final não é ser legal ou não ser legal um campeonato que você pega os cinco melhores ou os oito é isso aí Arthur Gama valeu Arthur é o seguinte meu pensamento é sou totalmente favorável sou super fã de uma copa especial a gente tem o circuito mundial e aí teria o campeão da copa do surf World Cup of Surfing esse vencedor seria levaria os oito melhores surfistas do ranking para uma disputa especial em uma onda que um ano poderia ser Trastos outro ano Metawai outro ano Chopo e por aí vai então uma competição a parte do circuito mundial com os cinco ou com os oito melhores do mundo em ondas cada vez em uma onda diferente é demais é sensacional é incrível como é que eu vou dizer que eu não gostaria de ver isso é incrível só que isso não pode definir o campeão após um circuito mundial que define o campeão mundial de surf é um circuito mundial e um evento especial pode dar um título de campeão da World Cup ou alguma coisa do gênero e eu vou adorar ver agora como ex-competidor eu sei a injustiça que é você querer depois de nove dez onze etapas delegar um título mundial ao cara que venceu uma etapa numa onda especial está mais no surf você escolher uma onda você sabe principalmente no surf você está cem por cento indicando os favoritos de acordo com a onda você vai indicar para o lado do Jack Robson ou para o lado do Felipe Toledo então você não pode usar isso para definir o campeão mundial né Andrade não é injusto a própria Carissa Moura teve um ano muito melhor que o da Stephanie ano passado eu acho que acabou tirando um título de uma atleta que poderia ter seu sexto título já né procurar o sétimo enfim a gente já tem falado isso aqui direto e acho que o Felipe não volta mais então eu vou puxar o feminino vou puxar as baterias do Felipe Menino e na minha opinião todas estão extremamente emboladas a primeira Andrade como o feminino está equilibrado é impressionante está equilibrado é impressionante você olha e diz assim pô como é que eu vou dizer que é a favorita nessa bateria Kathleen Simmers Beth Lu e Sophie Sophie surfando em casa Beth Lu precisando de resultados estão muito bem Belch veloz tem surf de linha e a Kathleen que está sendo a sensação dos circuitos depois na segunda bateria Molly Piccolo Mendes Cala e Johan Defec Johan Defec está voltando mas provavelmente preocupado já com o circuito do ano que vem porque para chegar entre as cinco já não é muito difícil com menos três etapas apesar de ter um descarte então acho que ela está voltando para pegar ritmo e para já pensando em dois minutos e dois minutos e aí vai funcionar Andrade que ela provavelmente vai ser vai ser convidada para o resto do ano após o corte ela como era top 5 surfista de frente após o corte se bem que eu estou na dúvida acho que não tem foi a série ano passado não foi? tem uma vaga essa vaga ela deve ser convidada para a segunda fase toda e aí talvez a preocupação dela que tem um descarte então ela teria conseguir uma vaga para a França apesar de que acho que ela vai ser convidada para participar dos jogos não sei se a França vai ter esse bom convite local mas Andrade você tocou num ponto importante desculpe interromper mais uma vez ela já está nas Olimpíadas ela já está já está classificada porque o circuito mundial tem poucas nacionalidades e como apenas duas por país ela mesmo machucada em casa ela já está com a vaga dela garantida nos Jogos Olímpicos é incrível isso a volta dos dos órgãos a volta dos que não foram vai eu estou falando nas baterias aqui aí tem a Carissa e a Leite esperando a convidada essa bateria para mim não tem tanto problema e a bateria da Tati está difícil cara porque a Isabela Nichols estufa bem em Belos e a Caroline Marques também então a Tati vai ter que dar um gás para passar essa bateria e aí tem a Tyler a Gabriela Brian a Sally que é uma bateria dura também e a Stephanie a Brice e a Kudney que é então não tem bateria mole e no feminino acho que só a da Carissa e a da Leite está convidada a for fraca e vai ser a bateria mais fácil determinar as duas vencedoras vocês falaram da volta da Defer falamos falamos estou feliz estou feliz eu tive problemas tive problemas a inteligência artificial aqui Zola ela já está nos Jogos Olímpicos porque o circuito mundial feminino por incrível que pareça duas americanas duas australianas que vão se matar as australianas e americanas se matando quatro vagas aí depois a gente tem a Tati que também já está nos Jogos Olímpicos classificada automaticamente a Brice que já está classificada também então quatro cinco seis e as outras duas sabe quem são que já estão classificadas a portuguesa Tereza Bom Valor e a Jorani essas já estão classificadas pelo critério não tem como perder a vaga é possível incrível eu acho que nesse campeonato feminino é difícil você determinar assim as favoritas porque cara estão todas surfando muito bem e num nível muito igual eu acho que a Molly Piccolo tem que aproveitar essa perna australiana para abrir uma vantagem em relação a Carissa vai ser difícil que a Carissa surta bem nesses dois mares mas é uma oportunidade para ela tentar chegar lá em Tressos em primeiro e aí para isso ela precisa de uma perna australiana muito boa mas no retrovisor dela já tem entre Simmers que tem a cara da onda de berpas surfe de linha e tem a Carissa Moore que não precisa nem falar nada e a Thay Wright que venceu ano passado e pode sair da Austrália numa situação bem melhor também é só ele é já tem um cara aqui já tem um cara aqui que é o Jarbas desmordou é eu vi eu vi eu vi eu vi eu vi caramba o cara entrou o cara quer atrapalhar o meu bagulho aqui vou ter que processar vou ter que processar que o Jarbas ele próprio não tem advogado mas posso emprestar para ele ai Marcelo por favor está chegando a hora daqui a pouco o cara vai tocar eu acho que Bels vai ser fundamental para a definição dessas vagas ai do corte o que que eu estou vendo aqui Mace Carlin na última vaga depois a décima primeira série Fitzgibbon bicampeã em Bels bicampeã em Bels podemos esperar um bom resultado dela lá logo atrás da série vem a Kourtney que é tricampeã em Bels ai depois a gente tem ali a Kourtney é tri em Bels ai a gente tem ali que surfa bem já chegou em duas semifinais em Bels também e a Stephanie Gilmore que também é campeã em Bels tricampeã não desculpa a Stephanie Gilmore quatro vezes campeã em Bels décima quarta colocada e que não surfa muito aquela onda então acho que a décima primeira décima segunda décima terceira Sally Kourtney Blake Peterson Stephanie Gilmore vão atacar ferozmente Mace Callahan Betty Lou e Brissa Hennessy essas três vagas estão ameaçadas eu tô achando a Brissa meio pesada ela engordou não sei o surf dela não tá a mesma coisa do ano passado mas ela surfa forte pode ser que ela se encaixe na onda pra direita pra direita é o melhor surf dela mesmo mas acho que ela ela deu uma caidinha em relação ao ano passado acho difícil ela chegar entre as cinco de novo e a Stephanie Gilmore tem mais chance que o Slater né? não acho que tem mais chance que o Slater tem mais chance que o Slater eu acho tem mais chance pra falar de veteranos né? pra falar de veteranos no ano passado ela surfa bem essas zonas que tem que ela usa esse arco longo dela ela linkando as manobras e ela vai bem peraí 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 ele tá aí ele tá aí ou tá aqui escrevendo tá aí ou tá aqui escrevendo cadê os árbitros daqui? esse escrevendo esse que tá escrevendo aí é parente daquele Neco Padarazzi é o nosso elenco de avatares tá bom com vocês? querem falar mais alguma coisa? dia 4 primeiro dia eu vou mandar a receita do mingau aqui pra vocês tá? seguinte fantasy aberto entra lá tem prancha paisel no final pro vencedor né cara? Caíte o Sebastian pediu dicas do fantasy aí dá suas dicas cara fala pra ele pegar a senha aqui que no fato eu tô querendo que você dica do fantasy valeu galera abraço um beijo Seba valeu galera cuidando 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 Tchau, tchau.